Ruzas do Souza gravando Cerrado Bauru, Cerrado Paulista Sua vegetação, suas flores Até o capim parece que é mais bonito aqui, tem um aspecto diferente, tipo de capim Florzinha dele Uma pegada Não identifiquei o que é Mais próximo aqui tem o Caraguatá O famoso Caraguatá Olha a fruta dele, que bonito Olha Olha Isso aqui dá um xarope para tosse, para gripe Parte respiratória Aparente do abacaxi Olha o outro ali Está bonito também Caraguatá Procure aí na internet Acho que o bicho come aqui né, os animais se alimentam dele A fruta ácida é igual ao abacaxi Belê Bambinha cantando ao longe Fogo apagou 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 E a beleza dessas flores aqui Esse é o Cerrado Paulista Esse é o Cerrado Paulista Não é só o mineiro que é rico não Cerrado Paulista É continuação do mineiro Aliás, ele vem lá de Maranhão Ele vem de longe do Cerrado Segundo bioma brasileiro Em tamanho Você tem uma ideia? Você está doido né Seu Benedito Lembrei do senhor agora Se você ver esse vídeo Você vai dar risada né Você está doido hein Coisa bonita Vamos parar um pouquinho aqui Esse aqui merece Olha, olha Essa frutinha aqui eu não identifiquei gente Achei que era a mamacadela Mas não é não Não é não Vamos ter que pesquisar Pesquisar gente E é uma fruta É uma frutinha Aqui, aqui, aqui também É miodinho Vamos identificar essa aqui Que se não me engano É a carobinha Eu não sou especialista Essa folha aqui Vamos pesquisar Se é a carobinha Pesinho pequeno Se é a carobinha É um É um Remédio E essa aqui gente É flor Ou folha Olha que beleza A cor dela É broto de folha Não é linda hein Olha que beleza As formigas As formigas estão tomando pó E daí tem o mel à vontade Abelha Pretinha Araçá Arapuã Arapuá Arapuá Souza Mais uma lindeza Aqui gente Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Está aparecendo um aça peixe Esse aqui Não tenho certeza As folhas dele Flor Está no meio De um capim Aqui ó Pé de gabiroba Mas não é época de frutos Nem de flores Gabiroba Essa frutinha Aqui gente Não estou identificando Só registrar as imagens Para vocês Olha quantas Forrou Forrou Tem uma E essa aqui Não tenho nem ideia Que é isso É linda Pé de pique Aqui Está rebrotando Pé de pique Foi desmatado E a mata está voltando A ressurgir Por que é que eles mataram Dá para saber Claro que dá Olha o que está passando Aqui ó Linha de transmissão As pequenas árvores Estão brotando Vamos encerrar Essa sessão Por aqui Coisas do Souza Dê um like Se inscreva no canal Acompanhe a gente Aí gente Mostrando O cerrado Bauruense E as nuances Da natureza Um abraço Até o próximo capítulo